Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem. Hoje eu vou estar ensinando vocês um vídeo muito rápido, aonde habilitar os comandos de admin no host local e também o servidor não dedicado, tá? Porque é o seguinte, ó, vocês estão vendo, eu estou apertando Option aqui, não está aparecendo. Como é que faz, metralha? Sumiu? Atualização? O que aconteceu? Então vocês vão apertar Option para pausar o jogo, vão apertar Quadrado, Triângulo, R1 e L1 juntos. R1, L1, Quadrado e Triângulo juntos, ó, pronto. Apareceu galera, está aqui, ó, já dá para fazer os comandos de boa, ó, entendeu? Já dá para fazer os comandos de boa. Mas depois que eu fiz isso daí, metralha, vai funcionar de novo? Vai lá, ele continua. Só que se você sair da partida, você tem que fazer isso aí de novo, beleza? Então, like, favorito, se inscreve no canal de metralha, tamo junto e é nóis. E aí E aí E aí Vamos lá.